Ele é polêmico, desafia os teólogos confessionais do Brasil, amado por poucos, odiado por muitos. Confrontando o sistema religioso e suas pseudo-teologias, ele tem sido chamado de Diabo do YouTube. Professor Fábio Sabino é acusado de violar os direitos de liberdade religiosa e extrapolar os limites da liberdade de expressão. E agora, em defesa dos ataques sofridos, ele precisa de um advogado do Diabo.